Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês como achar o furo da sua encadernadora. Hoje eu vou começar pelo furo da Aspiral, né? Eu tenho a LaSani e ela é bem antiguinha, mas ela fura muito bem, ela tem o corte perfeito e eu vou mostrar pra vocês como achar o furo. Gente, assim, é bem no olhômetro, bem na cara e a coragem, mas dá certo, tá? O que eu indico? Vocês marcarem. Eu sempre deixo marcadinho pra não ter erro depois. Bom, como achar os furos? A gente desce a alavanca, vocês viram, ó, tava sem pino aqui embaixo, ó, presta atenção aqui embaixo. Olha, os pinos apareceu. Eu venho aqui, essa aqui é a minha capa, vou dobrar ao meio. É quase a mesma coisa daquele vídeo que eu fiz pra vocês da D5, tá? Vou centralizar aqui mais ou menos a capa, ó. Aí por baixo, gente, vocês vão ter que olhar por baixo. Aonde vocês acham que é mais ou menos um tanto que vai sobrar aqui, tá vendo? Eu, ao meu gosto, eu deixo um dedo de sobra. Cada ponta da minha capa tem um dedo de sobra. Daí eu venho, coloco mais ou menos um dedo em cada ponta. Mais ou menos um dedo em cada ponta. Assim, ó. Aí, ó, eu acho a marcação, tá vendo? Aí eu sei que eu tenho que tirar esses pinos daqui e esses dois pinos daqui do começo pra fazer a marcação da minha capa. Tá vendo? Agora eu vou fazer a furação pra vocês verem que tá certo. Aqui eu já fiz a minha marcação, já tirei os meus pinos, como eu mostrei no outro vídeo. Como tirar os pinos. Ó, furei. Um dedo de um lado, ó. E mais um dedo do outro. Agora, como que eu faço pra achar a minha folha? Eu venho aqui com a minha folha, centralizando mais ou menos na capa. A folha, ela vai ficar um tanto a menos. Meio dedo pra cada lado. Ela precisa ter, ó. Vou subir aqui pra vocês verem. Dá pra ver? Meio dedo pra cada lado. Centralizo aqui mais ou menos. Aí venho. Aonde era a marcação da minha capa. Aí eu venho pra saber onde é a minha folha. A minha capa, ela é marcada aqui. Tenta dar o zoom aqui. A minha capa, ela é marcada aqui, ó. Nesse primeiro pauzinho aqui, que é já que vem na encadenadora. Daí eu vou centralizar a minha folha aqui. E ver se vai dar retinha aqui embaixo. Não deu, ó. Aqui ficou muito em cima. E aqui ficou muito pra cá. Então eu vou puxando até eu achar aonde é o centro. Vou puxando aqui pro lado. No caso aqui, a minha já tá marcado, né? É a mesma... É a mesma medida. Gente, desculpa. A gente acabou de acordar. A camada fera aqui. Aí eu volto e vejo mais ou menos onde vai ficar cada meio dedo aqui pra me centralizar a minha folha. Aí eu vou tirar o pino, se precisar tirar. E vou fazer o teste. Gente, tudo folha em teste, tá? Não vai fazer logo com a sua encomenda. Como a minha já tá marcada, tá mais fácil pra mim. Mas, ó. Opa. Certinho o furo. Um pouquinho pra cada lado, ó. Opa. Aqui. Um pouquinho pra cada lado. Quando junto com a minha capa... Juntando com a minha capa, os furos dão certinho. Ó. As duas folhas, ó. Juntando, dá tudo certinho. Então é isso, gente. É um vídeo bem rapidinho mesmo. Bem rapidinho. Eu recebo muita mensagem no privado de como achar os furos. Muita gente que tá comprando as encadernadoras e não tá sabendo achar o furo. Esse é o jeito de achar o furo. É o jeito que... A Ariana de achar o furo. Foi a melhor forma que eu achei pra achar os furos. Tanto nessa quanto na D-Sync. A D-Sync... A D-Sync não, desculpa. A E-Centrix. A E-Centrix foi do mesmo jeito. Eu quebrei a cabeça por dois dias sem saber como fazer o furo. Não achava vídeo no YouTube. E foi dessa forma que eu achei o furo. Dessa mesma forma. Mas também vou gravar um vídeo separado pra quem tem a E-Centrix. Aqui no canal, nos vídeos antigos, eu também tenho como achar o furo na D-Sync. Caso alguém tenha D-Sync também e não tá conseguindo achar os furos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse outro vídeo curtinho. Tô tentando fazer várias diquinhas aí curtinhas por estar sem tempo de fazer vlog, de fazer um vídeo maior. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, de estar ativando o sininho. Vai vir muita coisa bacana por aí. Ah, e não deixa de participar lá do nosso clube. Também tá muito bacana. Tem muita coisa, muita coisa legal lá mesmo. E tem bastante complemento que vem daqui, que sai de lá e vem pra cá. Os complementos. Então, o que tá faltando aqui, tá lá no clube. E o valor é super simbólico por mês. E vocês não vão se arrepender. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.